Caminhar em direção àquilo que nos dá paz, caminhar em direção àquilo que move a nossa vida e dá sentido à nossa existência. Talvez o maior presente que nós necessitemos hoje seria encontrar respostas diante daquilo que pode transformar a nossa vida. A paz, ela brota de um coração que soube encontrar repouso naquilo que ela é. Quando eu digo aquieta a minha alma, eu estou pedindo a ele que me dê uma resposta concreta diante daquilo que eu posso viver e diante daquilo que eu quero viver. Sabe, a paz ela não é comprada, a paz ela não é encontrada, mas a paz é uma ação e uma atitude que brota de um coração que sabe aquilo que quer. Para estar em paz, não é preciso ter tudo organizado. A paz está até mesmo na desorganização. Como assim, padre? No nosso caos, na nossa história, naquilo que não entendemos, naquilo que não compreendemos e, sobretudo, naquilo que precisa ser transformado em nós. Ninguém tem o poder de roubar a sua paz, mas tem gente que tem a capacidade de te dar paz. Isso é o mais bonito da vida. Quando a gente olha para Jesus, a gente começa a perceber que quando ele expulsava da vida dos outros, aquilo que matava e roubava a paz, ele estava devolvendo a pessoa de novo para ela mesma. Hoje eu queria te pedir uma coisa. Não vai em direção daquilo que rouba a sua alegria. Não vai em direção daquilo que tira a sua paz, que tira os seus sonhos, que tira os seus projetos. Não deixe de viver o sonho de Deus na sua história. É onde a gente encontra a paz. É onde a gente vai restabelecendo aquilo que a gente é e aí, então, a vida, ela ganha esse sentido pleno. Padre, eu estou desempregado, mas você pode estar em paz. Padre, eu estou passando por uma enfermidade tão grande dentro da minha casa, mas você pode estar em paz. Padre, está tendo uma tribulação enorme nas minhas relações, mas você pode estar em paz. Como? Se parece um turbilhão. Sabe, ontem eu desisto para você. De vez em quando a gente só olha o problema e ele só vai aumentando, porque a gente tem a mania de colocar uma lupa diante dele. Às vezes é preciso distanciar-se dele. Às vezes é preciso subir até o monte e olhar o panorama que Deus nos apresenta. É olhando o panorama da vida que a gente vai perceber que tantas coisas são tão pequenas. Observa que aquilo que tira a sua paz, às vezes, não é tão grande. De vez em quando você briga por cada besteira. De vez em quando você discute na sua casa por situações que nem tem lógica. Às vezes por um programa, às vezes por uma situação muito pequena e muito efêmera. E aí você vai dando espaço, você vai dando brecha para o inimigo entrar e arrancar de você aquilo que é seu por direito. E aí você vai entendendo, sabe, que é uma escolha que a gente vai fazendo. Para ter paz, é preciso ter um coração grato. Para ter paz, é preciso ter oração na nossa vida. Para ter paz, é preciso a gente estar bem com a gente mesmo. E saber escolher aquilo que de verdade vai dar um sentido na nossa vida. Por isso, nesse dia de hoje, eu desejo para você, para a sua família, toda a paz que vem de Deus. Toda a felicidade que possa brotar dEle. Que em cada dificuldade, você possa dizer, eu entrego, eu confio, eu espero, Senhor. Dá-lhe a tua paz. Então, coloca aí. Coloca aí agora. Coloca um hashtag agora, Senhor. Coloca assim. Eu quero a sua paz, Senhor. Eu quero a sua paz, Senhor.